Tarde tensa na BR-251, na última tarde, um incêndio começou na área agrícola, o fogo foi ganhando espaço, foi chegando perto da pista, e essa fumaça densa e escura pôde ser vista de longe. O fogo se aproximou da BR e por muito pouco não atingiu os comércios. Agora, a fumaça dificultou a visibilidade dos motoristas e isso é um risco. A Maíra Guedes chega ao vivo agora para trazer detalhes desse incêndio, porque parece que teve acidente de trânsito por conta da fumaça, né Maíra? Conta pra gente. Teve sim, viu Neila? E esses acidentes foram registrados na rodovia após a fumaça invadir a pista, atrapalhou a visibilidade desses motoristas, então foi registrado esse acidente, as pessoas precisaram ser socorridas pelo corpo de bombeiros, foram levadas para os hospitais sem gravidade, escoriações leves, mas foi algo que chamou a atenção, até porque a gente está num momento aqui em Brasília em que os incêndios florestais estão acontecendo ainda com bastante frequência. Muitos desses incêndios acontecem assim, ou abeiras de rodovia, a gente tem aqui essa região norte, Planaltina, Sobradinho, que ficam às margens de rodovias de BRs, e esses incêndios começam nessa mata, muitas vezes chegando próximos às pistas. E diante desse acidente, liga um alerta, né Neila? O que a gente deve fazer? A gente fala muito aqui das queimadas, como se evitar queimadas, como não chegar a um incêndio de grandes proporções, não provocar esses incêndios, mas quando ele está provocado, quando essas chamas se aproximam das rodovias, quando a fumaça invade a pista, o que pode ser feito, como o motorista deve se portar diante dessas situações? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com a Coronel Lorena Ataíde, que está aqui com a gente, e ela que também é comandante dos incêndios florestais, dos combates na data de hoje, né Coronel? Ontem a gente teve esse acidente, foi uma cena que chamou a atenção, muitos vídeos chegaram de telespectadores mostrando esse fogo muito próximo à rodovia. É um perigo e é necessário tomar cuidado com isso? Bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. É importantíssimo a gente destacar que incêndio próximo de rodovia é uma situação de grande risco, né? Então ela requer com certeza uma atenção redobrada dos condutores e de quem está trafegando pela rodovia. Então a pessoa observou que está tendo uma situação de incêndio nas proximidades, observou que tem uma cortina de fumaça, ela já tem que ligar o alerta ali. A orientação do Corpo de Bombeiros é que a gente não atravesse essas áreas incendiadas e com fumaça. Então se tiver uma condição de parar num local seguro antes de chegar nesse local, que a pessoa pare, espere resolver a situação. Agora não tendo condição de parar, né? Ele foi surpreendido pela fumaça. A gente tem que entender que a fumaça, ela dificulta muito a visibilidade de quem está conduzindo. Então as medidas de segurança são as de baixa visibilidade. Então ligar ali o pisca-alerta, ligar ali o farol de alerta, né? O farol de milha do carro. Trafegar em baixa velocidade, redobrar a tensão. Então manter uma distância segura do carro da frente, principalmente não parar no acostamento. A gente sabe que o acostamento é uma faixa que pode ser utilizada para a fuga de situações perigosas. Então não parar no acostamento, porque pode ser até um maior acidente. É tentar passar ali pela situação de uma forma segura e atenta da forma mais rápida do que conseguir, né? Mas sem acelerar muita velocidade. Obrigado. Obrigado.